Em algum momento da franquia lá de Naruto, você potrar de cara com esse cara, que é a cara de um cara que é vilão e depois vira amiguinho do personagem principal e que o danadinho parece uma versão de Piccolo lá na série, que é... Gara! Por ser alguém que faz parte da quarta divisão, por ser um alguém que não dorme direito e que só vive com algumas olheiras e por ser um alguém que tem um poxa de crocodile de One Piece em seu quarto, convido você aqui agora pra conhecer Seis fatos surpreendentes e curiosos sobre Gara, o poderoso quinto Kazekage e Naruto, beleza? Fato número 1 É legal saber que Gara é um shinobi lá de Suna, também conhecido como Vila Oculta da Areia Ele foi feito Jinjuriki lá de Shukaku, de uma cauda antes de nascer, fazendo com que os aldeões lá de Suna o temessem como um monstro Sem ninguém para se conectar, Gara cresceu odiando o mundo e cuidando apenas de si mesmo dando sentido a sua vida, matando qualquer um que ele encontrasse Depois de ser derrotado por Naruto Uzumaki, um Jinjuriki como ele que encontrou força em suas amizades Gara começa a imitá-lo Ele se torna o quinto Kazekage lá de Suna, também chamado de Godame Kazekage que significa literalmente Quinta Sombra do Vento Ele se tornou o quinto para que ele possa proteger a aldeia e todos aqueles que vivem lá dissipando os medos que ele lançou sobre os aldeões E sobre ele, Geek, é curioso saber que o nome Gara significa literalmente demônio auto-amoroso ou seda auto-amorosa E é curioso saber também que quando Gara foi nomeado pela primeira vez lá no Choney Jump lá no inglês Seu nome foi trazido com um Gara, apenas com um A, o que é incorreto Pois os dois As, em seu nome, são separados em sua renderização furigana em oposição a uma vogal estendida Fato número 2 É interessante saber que Gara é um dos três Jinjuriki conhecidos por terem sido Kage Sendo os outros Yagura, o quarto Mizukage e Naruto, que é o sétimo Hokage E é interessante saber também que Gara é um dos poucos personagens principais de Naruto que experimentou a morte e foi trazido de volta à vida Os outros personagens principais que tiveram essa experiência foram Shizune, Kakashi Hataki e Fukasako todos os quais morreram e mais tarde foram ressuscitados por Nagato Fato número 3 É massa saber que Gara é provavelmente o Kazekage mais forte da história mesmo em sua tenra idade o que é demonstrado por ter sido capaz de derrotar o seu pai o Kazekage anterior e o segundo Mizukage ambos sendo Shinobi extremamente poderosos e nível claro, no caso Kage, né? E é massa saber também que embora se diga que as olheiras de Adigara são causadas por todos os anos de insônia causadas por Shukaku o quarto Kazekage e seu irmão Kankuro também carregam o mesmo Possa ser que as olheiras sejam hereditárias isso também tem raízes, pois depois que Shukaku foi extraído as olheiras não desapareceram Fato número 4 Conforme revelado lá em Jino Show o protótipo original lá de Masashi Kishimoto para Gara era um ninja de elite de 7 anos chamado Kumomaru que teria abusado de drogas para empurrar as suas capacidades físicas além dos limites naturais ele também tinha um nin-ken chamado Manji provavelmente em homenagem à lana do imortal de Hiroaki Samura Kumomaru tinha cabelos selvagens e usava uma capa esfarrapada e uma espécie de protetor na testa com um símbolo bastante parecido com um sol ou uma lua parcialmente obscurecido por nuvens que também apareceu em projetos de protótipos para outros antagonistas como os abos da Momoshi e um grupo de shinobi que se tornou o quarteto do som e esse Manji era um cão pequeno com manchas escuras ao redor dos olhos e o Kanji para o Manji tatuado na testa todos esses detalhes geek que eu acabei de falar para vocês você pode conferir os aí nessa imagem que está aparecendo aí na sua tela Fato número 5 é curioso saber que Masashi Kishimoto que é o criador lá da série ele garantiu que Gaara nunca perderá a capacidade de controlar a areia ou as suas olheiras características independentemente da perda do Shukaku e é curioso saber também que Masashi Kishimoto também cita Matrix um dos seus filmes favoritos como também um dos meus filmes favoritos como inspiração para o novo traje de Gaara e ele o considera seu traje favorito lá dos três irmãos Fato número 6 com base nas informações lá de Gaara e em suas próprias palavras posso deduzir que ele possui dois elementos magnéticos que é aquele tipo de estilo magnetismo também chamado de Jiton um que Shukaku lhe dá e o outro que segundo ele ele herdou do seu pai sendo este último é o que ele pode continuar usando mesmo sem ter o Shukaku e embora Gaara também possua o chakra lá do elemento vento ele não foi visto realizando nenhuma técnica do vento sem usar o chakra lá do Shukaku E um fato extra Geek só para ter informação beleza Geek é informativo saber que Gaara foi o terceiro Jinjuriki a ser capturado pela Akatsuki ou Akatiski como dito lá no Japão lá por Deidara e é informativo saber também que Gaara é o único lá dos Kages que durante o salto temporal entre os capítulos 699 e 700 ele não escolhe um sucessor continuando lá no cargo E aí Geek gostou de saber se vocês falam surpresas e curiosos sobre Gaara gosta de Naruto gosta de algum outro anime algum poder alguma magia algum golpe quer ver sua sua sugestão aqui no nosso quadro se vocês falam surpresas e curiosos? então comenta sua sugestão aqui na seção de comentários pois quem sabe algum dia essa sua sugestão virará um vídeo aqui no nosso canal o Geek hein Geek comenta sua teoria e também a sua sugestão de vídeo aqui na seção de comentários beleza Geek? e antes de você sair desse vídeo Geek hoje eu vou te pedir que vocês se inscreverem aqui no nosso canal ativar seu sininho deixar seu like aqui neste vídeo não sai deste vídeo sem deixar o like aqui neste vídeo Geek isso ajuda bastante a que a gente possa continuar trazendo mais conteúdo do Naruto para vocês beleza Geek? e também deixem uma teoria ou alguma sugestão de vídeo aqui na seção de comentários pois aqui no nosso canal Geek os seus comentários são sempre lidos são sempre gostos não sei como será beleza Geek? vou indo lá eu sou o Luciano Soares do canal Geek e te vejo no próximo vídeo beleza Geek? valeu valeu valeu